E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano aqui de novo na área trazendo isso pra vocês Mais uma Unbox da Nerd ao Cubo, dessa vez a caixa número 54 De um mês de outubro de 2019 Certo pessoal, mas antes de eu começar com esse Unbox aqui que tá muito legal Quero que você se inscreva no canal, deixa aquele joinha, deixa um comentário Pra incentivar assim cada vez mais eu trazer esse tipo de material, trazer mais vídeos pra vocês Sem trazer novidades, certo? Combinado? Bem, vamos lá A Nerd ao Cubo, número 54, ela tem uma temática de apocalipse, certo? Então o nosso primeiro item, como sempre, é a nossa Spiderbox A Spiderbox é uma revista com diversas matérias do mundo nerd e tudo mais E no final dela tem os itens que vêm na caixa, certo? Vou deixar aqui no cantinho Primeiro item que eu trago aqui, olha que legal É um bonequinho, uma miniatura do Hellboy Quem não conhece o personagem Hellboy, do filme Hellboy, saiu aí há pouco tempo, saiu um filme novo do Hellboy E trouxeram aqui uma miniatura muito legal Para ver mais detalhes dessa miniatura, basta acessar o nosso Facebook, deve estar aparecendo aqui em algum canto E o nosso Instagram Que vai ter fotos detalhadas de cada um dos produtos dessa caixa, certo? Vou deixar aqui no cantinho também Próximo item Um par de meias Bom, isso mesmo, um par de meias Vou abrir aqui para a gente ver melhor De... Do Ataque de Titã Quem não conhece esse anime Ataque de Titãs Olha que legal, cara Bem exótica essa meia Para falar a verdade Vou deixar ela aqui no cantinho também Vamos lá, próximo item A camiseta Essa camiseta Olha, vou falar para vocês, pessoal Está especial nesse mês Eu gostei muito dessa camiseta Porque ela é de um desenho Que eu gosto muito De uma animação que eu gosto muito Que é Rikki Mori Olha que legal a camiseta Traz o Rikki Todo meio zumbi Todo meio destruído aqui Pós-apocalíptico Essa aqui eu vou deixar aqui no outro canto Olha o que temos mais aqui Olha Isso aqui é um marcador de páginas Marcador de páginas De zumbi Mão de zumbi Certo? Essa aqui eu vou sortear lá no Instagram Vou passar aqui de novo o endereço no Instagram Segue a gente lá para saber de mais novidades E tudo mais Ah, não por último ainda Mas, como sempre Uma propagandinha da Luke Essa aqui eu vou deixar também lá no perfil do Instagram Certo? Só que o Instagram, o que acontece? Lá eu faço diferente Eu deixo o código aberto Quem pegar primeiro Coloca lá Peguei nos comentários Certo? Então, corre lá Quem sabe você não pode ser o primeiro a pegar o código E já desfrutar de 30 dias grátis Do Luke Certo? Vamos lá Ah, e por último Mas não menos importante Ó, acabou nossa caixa Caixa toda tematizada aqui do Exterminador do Futuro Bem na parte de dentro Temos um HQ De The Last of Us Que eu conheço The Last of Us É um exclusivo da Sony Da Playstation Que talvez se passe no mundo apocalíptico Onde você tem zumbis Que são infectados por fungos Digamos assim Certo? Dos mesmos criadores de Uncharted E foi essa A edição 54 Da Nerd ao Cubo Outubro de 2019 Espero que tenha curtido Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Para que eu possa trazer Cada vez mais conteúdo Exclusivos para você Certo? Vou ficando por aqui E até a próxima pessoal Valeu, falou, fui! Outubro de 2019 Outubro de 2019